Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotós. Hoje estou aqui para falar sobre uma pessoa muito especial, uma pessoa cujo exemplo atravessou gerações e séculos. Vamos falar hoje, neste dia, do trânsito de sua passagem para a glória de Deus de São Francisco de Assis. Sim, este que foi um dos grandes homens do século XII, XIII. Por que um grande homem deste século? Porque ele conseguiu, com seu exemplo, mudar toda a igreja católica daquele momento, que já vivia num fausto, numa opulência, e ele com sua humildade, com a sua simplicidade, com seu amor e com o seu disposamento com a pobreza, mostrou que a igreja, mais do que prédios, mais do que riquezas e ouro e poder, precisa muito mais do amor, da pobreza, da simplicidade. São Francisco de Assis foi daquelas pessoas que viveram o evangelho praticamente ao pé da letra. Ele viu, ele enxergou nas palavras de Jesus, numa capelinha, Francisco, reconstrói a minha igreja. Só que ele não tinha noção que a igreja que ele tinha de reconstruir não era aquele templo de pedra em que ele estava inserido. Mas era a própria igreja enquanto instituição de homens e mulheres que se congregam em torno de um objetivo comum que é louvar, que é agradecer e que é prestar as suas homenagens e seu culto a Deus. São Francisco, apesar dos mais de 800 anos que nos separam, é uma pessoa, é uma imagem viva num mundo que não pensa mais na casa comum, que não pensa mais no meio ambiente como uma dádiva, como um presente de Deus a todos os homens e a todos os animais e a todas as criaturas. Esses homens hoje não pensam mais nesta união, nesta irmandade, nessa irmandade, nessa busca pela paz, mas mais preocupados estão na guerra, na destruição pura e simples de tudo aquilo que nós temos em comum. Este vídeo é uma pequena reflexão sobre esta pessoa. Ainda mais numa época em que hoje nós vemos muitos daqueles que se dizem católicos esquecem o princípio básico do catolicismo, que é o princípio básico do cristianismo sempre, que é o amor aos mais pobres, aos mais simples, às coisas simples da natureza, às coisas simples da vida. Não adianta a gente achar que é muito grande ou a gente achar que aquele que é diferente, mesmo tendo a mesma fé, é comunista, é pessoas que não se preocupam com a religião, ou como eu vi alguns padres o portando fuzil na mão. Lembra alguém fazendo campanha para uma pessoa que se preocupa com a destruição? Essa pessoa não pode ler e não pode declamar a oração de São Francisco. Você já parou para pensar como a oração de São Francisco é forte, assim como o Pai Nosso? É uma tomada de consciência, é uma tomada de... É como carregar a cruz, como Jesus fala, pegue sua cruz e carregue. Então, este vídeo é uma reflexão. Espero que vocês gostem, que vocês curtam este vídeo. Assistam até o final. É importante a gente conhecer um pouquinho a história deste homem, deste grande homem da vida, e não só da igreja católica, mas que pertence também como um homem universal. Mesmo pessoas de outras religiões chamaram Francisco para si e utilizam o seu exemplo até hoje. Bom, mais uma vez, então, curtam este vídeo, inscrevam-se no canal, passem para os seus amigos. Vamos para a vinheta! São Francisco de Assis nasceu em 1181 ou 1182 em Assis, na Itália, em uma família rica de mercadores de tecidos. Durante sua juventude, viveu uma vida despreocupada, marcada por festas e pelo luxo que a riqueza de sua família permitia que ele tivesse. No entanto, uma doença grave, em seguida, um encontro transformador com o leproso, mudaram completamente sua visão de mundo. Francisco renunciou a toda sua riqueza e adotou um estilo de vida de extrema pobreza, declarando que aquilo que antes lhe parecia amargo, agora se tornava doce. Em 1209, ele funda a Ordem dos Frares Menores, mais conhecida como Ordem Franciscana, baseada nos princípios de simplicidade, pobreza e serviço aos pobres. Sua mensagem atraiu rapidamente os primeiros seguidores, homens que, como Francisco, se comprometeram a viver em total desapego dos bens materiais e a servir os mais necessitados. Entre esses seguidores, também a gente pode destacar Clara de Assis, uma jovem de família nobre que, inspirada pelo exemplo de Francisco, fugiu de casa para seguir seus passos. Juntos, eles fundaram a Ordem das Clarissas, dedicada à vida monástica e a oração. E Clara se torna uma das figuras centrais da expansão do movimento franciscano, de modo especial do lado feminino. Francisco também teve experiências místicas ao longo de sua vida. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em 1224, quando, enquanto rezava no Monte Alverne, ele recebe os estigmas de Cristo, as marcas das chagas de Jesus crucificado em seu próprio corpo. Essa experiência o aproximou ainda mais de sua identificação com o sofrimento de Cristo e sua dedicação a uma vida de sacrifício e humildade. O evento dos estigmas foi testemunhado por seus companheiros e deixou Francisco ainda mais venerado entre seus seguidores como um homem verdadeiramente santo. Além disso, ele é lembrado por sua profunda devoção à natureza. Ele via em todas as criaturas, animais, plantas, elementos da terra, a presença viva de Deus, referindo-se a eles como irmãos e irmãs. Seu Cântico das Criaturas, no qual celebra o sol, a lua, o vento, a água e até a morte, expressa essa visão de que toda criação reflete a glória divina. Francisco também estabeleceu uma relação forte com Clara, sendo ela uma das primeiras a seguir seus ensinamentos e juntos expandiram essa mensagem de amor e humildade. O papel de Francisco na igreja católica foi profundamente revolucionário. Em uma época marcada pela opulência do clero, ele desafiou a hierarquia eclesiástica com uma mensagem que pregava a simplicidade e o desapego material. Enquanto muitos membros do clero acumulavam riquezas, Francisco vivia na extrema pobreza, imitando a vida de Cristo. Ele mesmo recusou cargos de poder e defendeu que a igreja deveria se voltar para os pobres e marginalizados. Outro momento de grande importância foi sua viagem em 1219 ao Egito, onde se encontrou com o sultão Malik al-Kamil durante a Quinta Cruzada. Neste momento ele buscou um diálogo pacífico em um período de guerras religiosas. Só que o sultão ficou extremamente extasiado com essa figura diferente, essa figura êmpar. Poupou sua vida e ele retorna a Assis. Nos últimos anos de sua vida, São Francisco de Assis sofreu com problemas de saúde, agravados principalmente pelas duras condições que impôs a si mesmo, devido a sua vida de pobreza e sacrifício. Após receber os estigmas de Cristo no Monte Alverne, ele se tornou ainda mais debilitado fisicamente. No entanto, espiritualmente, se tornava cada vez mais forte, sendo venerado por seus seguidores e considerado um santo em vida. No entanto, apesar de sua crescente popularidade, Francisco enfrentou desafios dentro de sua própria ordem religiosa. Um dos episódios mais dolorosos de seus últimos dias foi a decepção com o irmão Elias de Cortona, um dos primeiros e mais próximos seguidores de Francisco. Elias, que ocupava uma posição de liderança na ordem franciscana, começou a adotar uma postura mais institucionalizada e hierárquica, em contraste com os princípios de simplicidade e pobreza radical que Francisco pregava. Elias buscava dar à ordem mais estrutura e poder, o que gerou tensões internas. Francisco, já debilitado e cego nos últimos anos de sua vida, ficou profundamente magoado ao perceber que sua visão original para sua ordem estava sendo distorcida, temendo que a simplicidade e a humildade fossem deixadas de lado em prol da ambição e da institucionalização. Mesmo diante dessa decepção, Francisco continuou firme em sua fé e em seus princípios. Ele se retirou para uma pequena cabana perto de Assis, onde passou os seus últimos dias em oração e contemplação, cercado por alguns de seus companheiros mais próximos. Pouco antes de sua morte, em 1226, ele pediu para ser colocado no chão, nu, em sinal de humildade, desejando morrer em completa pobreza, como havia vivido até então. Suas últimas palavras foram um cântico de louvor a Deus, reforçando sua profunda conexão com o divino até o fim. Francisco morreu em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, e foi canonizado apenas dois anos após sua morte, em 1228, por Gregório IX. Seu legado de humildade, simplicidade, amor e seu amor aos pobres continuou a influenciar profundamente a igreja católica e o mundo. Apesar de sua decepção com o rumo que parte de sua ordem tomou, sua mensagem de paz, amor e devoção a todas as criaturas permanece viva até hoje. Temos o exemplo do Papa Francisco. O Papa Francisco, ao aceitar o nome de Francisco, ele realmente assume as palavras de São Francisco de Assis e propôs fazer o mesmo para toda a igreja católica. É muito importante pensarmos que, quando as pessoas hoje criticam o próprio Papa Francisco de comunista, eles esquecem que o grande comunista foi o próprio Jesus, que pensava que tudo deveria ser comum. Não esqueçam, os primeiros cristãos tinham tudo em comum e dividiam seus bens com alegria. Então, é muito triste quando nós vemos alguns católicos, de modo especial os católicos, porque é muito importante lembrarmos, São Francisco de Assis não é um exemplo católico. Pelo contrário, ele foi um santo que saiu da própria igreja católica. Ele é considerado até santo, só para vocês terem uma ideia, na própria igreja anglicana, que é uma igreja protestante. E é muito importante saber que o legado de São Francisco, ele é vivo e ele se espalhou por todo o mundo. Não esqueçam, nós estamos vivendo um período de muita turbulência, em que a própria mãe natureza está cobrando o fruto ou os juros de toda a destruição que o homem fez. Isso já Francisco falava há mais de 800 anos, quando dizia dos irmãos, irmão sol, irmã lua, irmã terra, irmã morte. Então nós temos de pegar esse exemplo de São Francisco e traduzir para o nosso mundo de hoje. Mostrar que é possível religiões diferentes conviverem em harmonia, com que pessoas de pensamentos diferentes possam viver em harmonia. Isso é muito importante. Não adianta eu dizer que sou católico e chamar o Papa Francisco, por exemplo, de comunista, ou dizer que o Papa Francisco é um antipapo. Isso é uma aberração. Ok? Bom, ficamos por aqui. É uma homenagem a este santo que influenciou e me influencia muito a minha vida desde criança. Não à toa que ser franciscano. Bom, espero que vocês deem um like, inscrevam-se no canal, passem para os seus amigos, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.